O que é isso? Da resistência de um povo nasce uma esperança Do pó da palha da cana um grito de liberdade E este grito ecoou pelo agreste sertão Despertando os lavradores do sono da opressão E as mãos que plantavam sozinhas de repente se dão Num cultivo consciente regado pela união Assim nascem os sindicatos e a nossa federação Na colheita dos direitos empunham a bandeira na mão Fetap, tuas cores são lindas demais Elas representam nossos ideais Na força da luta o vermelho se faz O verde é o campo e o branco é a paz Fetap, tuas cores são lindas demais Elas representam nossos ideais Na força da luta o vermelho se faz O verde é o campo e o branco é a paz Da resistência de um povo nasce uma esperança Do pó da palha da cana um grito de liberdade E este grito ecoou pelo agreste sertão Despertando os lavradores do sono da opressão E as mãos que plantavam sozinhas de repente se dão Num cultivo consciente regado pela união Assim nascem os sindicatos e a nossa federação O programa a seguir é livre para todos os públicos Lá no meu pé é de ser Oxente, ali é, compadre Na jumentinha dele, Flozinha Sai da frente! E ele vem que nem uma bala! Ei, ei, Flozinha! Valei, meu compadre Que carreira doida é essa, homem? Compadre, tô correndo aqui na minha jumentinha Pra eu não perder o programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais É um programa muito bom Informativo Deixa a gente atualizado E ainda toca música boa Homem, faça que nem eu Ouça no celular Aí dá tempo de chegar com tranquilidade em casa Os associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais De Brejo da Madre de Deus Têm desconto na hora de fazer os seus exames Nos seguintes locais Lab Diagnóstico Rua Dom Luiz de Brito 422 Em frente ao SAMU No Laboratório de Análises Clínicas Doutor Ítalo Marinho Na Rua Manuel Borba, número 60 Em frente a Genesi Cabeleireiro Em consulta médica e exames na Clínica Mais Viver Na Rua Dom Luiz de Brito, número 206 Ao lado da Assembleia de Deus Uniclin 2 Na Rua Luiz Cecílio de Santana, número 17 Desconto nas consultas com doutora Isabel Oliveira Psicóloga na Clínica Inova Rua São José, número 163 Primeiro andar Atendimento de orientação de pais e psicoterapia Com crianças e adolescentes Nas farmácias São Judas Tadeu Rua da Saudade, número 83 Rua Risbello de Queiroz Campos, número 126 E na Barra de Farias, no posto de combustível Clínica Manuel Florencio Diagnósticos Na Avenida Gabinomagalhães, número 834 Maurício de Nassau, Caruaru Humana Diagnósticos, por imagem Rua Maestro Alexandre, 117 Bairro Nova Santa Cruz Em Santa Cruz do Capibaribe Nas farmácias Lab Farma Rua Ananias Félix Ramos, 150 Trevo e na Rua Dom Luiz de Brito De frente ao Hospital José Carlos de Santana Já na Clínica Espaço Vita Na Rua Joaquim Nabuco, 171 De frente à Rua dos Coletes Os associados do sindicato Tem 30% de desconto Nas consultas com a doutora Fabiana Santos Psicanalista e psicóloga E 20% de desconto Nas consultas com o doutor Walter Ferraz Ginecologista e obstetra Para outras informações Procure o sindicato STR Brejo Fazendo parcerias para melhoria de seus associados Diretamente do Software Mix Studios Começa agora especialmente pra você A Voz do Campo O programa do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares De Brejo da Madre de Deus Apresentação e produção Jaelson do Açudinho Sonoplastia Nilson Ramos Alô meu querido povo Minha querida gente Desta terra querida maravilhosa Brejo da Madre de Deus Pernambuco Brasil Estamos chegando pra mais uma edição do nosso programa Aqui diretamente do Software Mix Studio Eu e o Nilson Ramos Estamos chegando nessa manhã de domingo Pra levar no ar pra você A segunda edição do nosso programa Do ano de 2024 Mas hoje é a edição de número 123 Do nosso programa E onde você estiver meu amigo Minha amiga Muito obrigado pelo carinho da audiência Muito obrigado por sintonizar o nosso programa Muito obrigado por sintonizar o nosso programa Aqui pela rádio 104,9 FM A minha sua Nossa rádio do meu do seu coração E você também pode acompanhar a gente pela internet Porque na internet não há distância que nos separe Você pode acompanhar o nosso programa no canal do Youtube Do STR Brejo Oficial Também no canal do Youtube da Rádio 9 FM Ou pela página do Meandestina Estação Notícias e TV Blog Divulga Brejo São Domingos FM Blog Jardim do Agreste Rádio 9 FM Portal Brejo Notícias E blog de Chucuru São essas as plataformas Os portais Os canais que todo domingo Retransmitem o nosso programa Além do rádio Porque na internet não há distância que nos separe E você que está acompanhando o nosso programa agora Na internet Curta e comenta o nosso programa Para que mais pessoas possam acompanhar E é importante você comentar Quando você comenta O Facebook acha que o programa O programa é importante Mas o Facebook quer um incentivo O Facebook é feito um gato preguiçoso Um gato preguiçoso Você tem que estar lá Acelerando ele Passando na mão A mesma coisa é o Facebook Então curta e comenta o nosso programa Para que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa E na edição de hoje Na segunda edição do ano No segundo programa de 2024 Nós vamos trazer para vocês um retrô Vamos fazer aqui uma retrospectiva De algumas ações que a gente fez no ano de 2023 E aí nós vamos trazer para você Um retrô sobre o Plano Safra O Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024 Que foi lançado no ano de 2023 E aí o Plano Safra foi lançado Foi aquela esperança E aí foi muito importante o lançamento do Plano Safra Onde teve um aumento do crédito O crédito que é mais acessado em Brejo da Madre de Deus Que é o Pronaf B Que é mais conhecido como o Agra Amigo Que ele pulou de 6 mil reais Para 12 Para as mulheres De 6 mil reais Para 10 mil reais Para os homens Essa linha de crédito Ela aumentou Esse valor Entre outras linhas de crédito também Que tiveram alterações A gente fez o lançamento do Plano Safra Em Brejo da Madre de Deus Primeiro ia ter o lançamento do Plano Safra Estadual Mas aí teve alguns acontecimentos Na semana que ia acontecer O lançamento do Plano Safra Não sei se vocês lembram Mas aí houve o falecimento do pai Do superintendente do Banco Nordeste Que é o Paulo Câmara Foi adiado Mas aí a gente seguiu A nossa programação E fizemos o lançamento do Plano Safra Aqui em Brejo da Madre de Deus Então você vai acompanhar O vídeo do nosso lançamento aqui Do Plano Safra Quando a gente fez o lançamento do Plano Safra Aqui no município de Brejo da Madre de Deus Poucos dias depois Tivemos o lançamento do Plano Safra Estadual Que aí foi na cidade de Serra Tailhada Então a gente foi pra lá Lá em Serra Tailhada Atuava o superintendente do Banco do Nordeste A gente também foi pra lá Onde o agricultor nosso recebeu um trator Ele financiou um trator Que é o Denil do lado do Açudinho Financiou um trator através do Banco do Nordeste A gente foi pra lá Assinou o contrato e tudo mais Então as duas matérias estão prontas Solta aí Nilson Ramos por favor Tchau 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 O Sr. Laelson Cordeiro, o Zé da Roça, fizeram a divulgação pela Feira Livre do Brejo. E em seguida, teve a realização da Assembleia Geral Extraordinária no auditório do sindicato. O Plano Safra 2023-2024 tem condições diferenciadas para a produção orgânica e agroecológica. Para os agricultores e agricultoras familiares que querem investir em produções mais sustentáveis. Algumas modalidades do Pronaf estão oferecendo juros diferenciados. Também foram anunciados na apresentação do Plano Safra 2023-2024, além da diretoria do sindicato. O evento também contou com representantes do Banco do Nordeste, que colheu assinaturas de muitos contratos de créditos já aprovados. do Banco do Brasil, o INEC, Instituto Madre Terra, Solar Prime, empresa de energia solar, e do Adelson Freitas, vice-presidente da FETAP. Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, do Brejo da Madre de Deus. Plenária imobilizou centenas de agricultores e agricultoras em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Agricultores e agricultoras familiares de todo o Estado, lideranças sindicais, políticos, movimentos sociais e gestores públicos lotaram auditório da UASI UFRP, em Serra Talhada, para o lançamento estadual do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024, e ações do Banco do Nordeste para o sertão pernambucano. Na última sexta-feira, 29 de setembro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, apresentou os investimentos e as linhas de crédito. São 77,7 bilhões em ações para agricultores e agricultoras familiares de todo o Brasil. É o maior plano safra da agricultura familiar da história. O presidente Lula lançou um dos maiores planos safra da história do Brasil, que para muitos é pouco, mas para um agricultor que não tem mensalmente nem 200 reais, esse plano safra é importante. Ele é importante porque ainda temos grande desigualdade em nosso Estado e no país. Ainda falta assistência técnica rural, terra, emprego e comida para muitos e muitas. Então, o plano safra com suas várias linhas de crédito, entre elas o Pronaf, que é fruto da luta dos sindicatos e das associações, é fundamental para desenvolver a agricultura, potencializar o emprego, diminuir a fome e melhorar a economia em nosso Estado, destacou a presidente da FETAP, Cícera Nunes. Na solenidade, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, anunciou a redução da taxa de juros de seu programa de microcrédito urbano, Crede Amigo, para 1,94% ao mês. O novo percentual passou a ser aplicado a partir do dia 2 de outubro. Em Pernambuco, o BNB vai aplicar 1,6 bilhões nesta edição do Plano Safra, para a agricultura familiar. O evento teve feira da agricultura familiar, estandes com exposição de ações do Banco do Nordeste, troca de sementes crioulas e muito forró com a cisão. Patrimônio vivo de Pernambuco. Entre as diversas ações realizadas pela federação, foi destacado o projeto piloto em parceria com o BNB, para realizar assistência técnica que vai contribuir para o fortalecimento do acesso ao crédito do Pronaf. São 25 técnicas distribuídas nas três regiões. Outra ação é no âmbito da formação do CAF, Cadastro da Agricultura Familiar, para ampliar as emissões e capacitações em PAA e PNAE. O STR Brejo também esteve marcando presença com a sua comitiva. Laelson Cordeiro, Adelson Júnior, José Jaelson, Adelson Freitas, além de Davi, agente de microcrédito do AgroAmigo, e o agricultor Danilo Domonteiro, que na ocasião assinou o contrato de financiamento de um trator e Carlos Henrique, produtor de conteúdo. Então, vocês puderam ver, acompanhar como é que foi. E aí a gente fez o lançamento em Brejo, a gente foi para o lançamento em Serra Talhada do Plano Safra, mas aí a gente queria botar isso em prática. E aí a gente fez a maior reunião, a maior palestra informativa para a contratação de crédito da história de Brejo, da Madre de Deus. Nós fizemos na sequência, que foi lá no Sítio Estrago. Minha jeito era jeito que eu nunca vi daquele jeito. Eu acho que devia ter umas 300 pessoas participando dessa reunião. E a gente tem a matéria que a gente produziu lá no Sítio Estrago, ano passado. A gente vai trazer essa matéria, onde falou o Adels, que é diretor da Paixa, tem o Davi, que é assessor do Banco do Nordeste aqui no município. Tivemos a falar também de dois agricultores, um parceiro nosso. Então, a matéria está pronta, está tenino. Solta aí, Nilson Ramos, por favor. Na quinta-feira, 21 de setembro de 2023, aconteceu mais uma palestra informativa, organizada pelo STR Brejo, pelo Banco do Nordeste e o Agroamigo. Nela, os agricultores familiares do município de Brejo da Madre de Deus ficaram informados sobre as linhas de crédito do Pronaf, como aplicar o financiamento e como gerir o valor financiado. O agente do Agroamigo, o companheiro Davi, fez mais uma palestra didática e explicativa sobre as linhas de produção na qual o valor devem ser aplicadas. Hoje nós estamos realizando mais uma palestra informativa para agricultores que estão tendo acesso à linha de crédito, tanto pela primeira vez como para a renovação. É uma palestra que está sendo realizada em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nessa palestra aqui, a gente vai estar dando informações, como é que vai estar tendo acesso à linha de crédito, aos limites. E o Banco do Nordeste vem trazendo muita coisa boa, esse ano aí com o plano safra. Hoje a gente já contratou no município de Brejo, entre contratado e liberado, que está a liberar mais de 3 milhões de reais, um valor bastante significativo para o município ajudar no desenvolvimento. E cada vez mais a gente vem fortalecendo essa parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com os agricultores. O Agroamigo está no campo, junto com o agricultor, ajudando a realizar sonhos. E estamos cada vez mais nessa luta em gerar desenvolvimento para o meio rural. Os agricultores José Assis, do Sítio Caldeirão, e José Ronivaldo, do Sítio Açudinho, falaram da importância do financiamento nas suas vidas, e de como trouxe melhorias para a sua produção e a expectativa com a nova aquisição de crédito. Eu conheci o projeto do Gerdamigo pelo Sindicato. Aí eu fiz uns projetos para caça em vão, para comprar cano, para agricultura, motor, essas coisas, e deu tudo certo. O negócio que teve desconto, eu paguei tranquilo, sem me apertar. Depois eu fiz outros projetos para criação de bode. Comprou as criações também, deu lucro. Aí depois eu paguei tudo direitinho. O segredo é a gente fazer e cumprir com o negócio, que dá lucro. Eu tenho uns parentes que fez esse projeto e achou muito bom. Aí eu procurei o amigo Davi, ele disse que era muito bom esse projeto. Aí estou procurando fazer para plantar palma e fazer uma porcica. Eu criei uns poucos lá no Cita Sudinha e eu queria investir para aumentar a maior criação. Também estiveram conosco os amigos da Solar Prime, para explicar como funciona a energia solar e os benefícios de gerar sua própria energia. Sou o Jonas, estou aqui juntamente ao sindicato, na reunião do meu amigo, onde nós viemos aqui para fortalecer nossa parceria. onde todos os sócios do sindicato, ele tem desconto conosco na aquisição de projetos para a energia solar. Tanto para a residência, como rural, como para também bombeamento solar. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. Eu sou o Jonas, o meu número é o 99864-9247. E tem também o teste, que o número dele é o 9618-5007. Compareceram também na palestra os diretores do sindicato, Jaelson do Açudinho e o Adelson Júnior, que afirmaram mais uma vez o compromisso de ajudar e orientar os agricultores interessados no PRONAF. Hoje estamos aqui presentes na palestra informativa do Banco do Nordeste, o pessoal do crédito do Agro Amigo. Hoje o sindicato faz presente. Para quem não me conhece, meu nome é Adelson Júnior, sou diretor de Política Agrícola, Agrário e Meio Ambiente. E cada vez mais o sindicato oferta essa disponibilidade e essa orientação sobre o crédito, as linhas de crédito do PRONAF, as regularizações do CAF. E o pessoal que se interessa sobre o crédito, hoje está participando aqui para entender mais sobre o financiamento, sobre as normas do Banco do Nordeste. E aplicar esse crédito na sua zona rural, com sua produção, com sua lavoura, com seus dados, com suas ovelhas. E cada vez mais o sindicato busca isso, companheiros. Incentivar a produção na zona rural, para que o homem e a mulher permaneçam no campo, garantindo renda, qualidade de vida e dignidade para os nossos companheiros da zona rural. Um abraço para todos os companheiros, contem sempre com a gente. O sindicato está de portas abertas para todos os companheiros, agricultores e agricultoras familiar do nosso município. Um abraço, fiquem com todos os companheiros. É o STR Brejo, sempre em busca de melhores condições para os agricultores do nosso município. Então, vocês puderem ver como é que foi esse iconograma, esse retrô do lançamento do Plano Safra. A gente fez o lançamento do Plano Safra aqui em Brejo. A gente foi participar do lançamento estadual, lá em Serra Talhada, que foi com todos os movimentos sindicais, e todos os movimentos sociais do estado de Pernambuco, com o superintendente do Banco do Nordeste. Aí estava lá presente o senador da República. Foi um evento muito grandioso e a gente estava lá, marcando presença. Na sequência, a gente fez o dever de casa. E aí a gente participou, mobilizamos muita gente e fizemos uma grande palestra lá, porque foi lá no Cidestrago. Então, vocês puderam acompanhar aqui. Hoje é o segundo programa do ano. O outro programa foi um programa bem curtinho, porque o documentário que a gente exibiu dos 60 anos da FETAP foi quase todo o programa, praticamente. A gente não deu tempo para dizer quase nada. Então, eu queria mais uma vez desejar um feliz 2024 para todo mundo. Não só em meu nome, mas em nome de toda a diretoria que compõe, que faz o STR Brejo, da pessoa do nosso presidente, o Zé da Roça. Ele sauda todos e todas, em especial os agricultores e as agricultoras do nosso município. E vamos de música. Agora vamos trazer um desafio, um beira-mar desafio com Valditelles e Morsi Laurentino, esses dois grandes poetas cantando aqui nessa manhã de domingo. E onde você estiver, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado por sintonizar o nosso programa. E receba um forte abraço aqui desse time que faz o programa A Voz do Campo, um dos programas mais aguardados, mais esperados do Rádio Brejense. Programa A Voz do Campo Há tempos eu vinha atrás de um motivo Pra testar seu nível, medir seu talento Mas estou convicto que neste momento estou alcançando meu objetivo Não tenho razões pra ser agressivo, mas também não posso me acomodar Eu venho de baixo, sofri pra chegar, mas fiz alicerce, meu nome cresceu Meu dom de poeta superou o seu cantando galope na beira do mar Se não for loucura você esqueceu o que teve por mestre esse professor Você no presente só é cantador porque no passado foi aluno meu Do pão do meu prato você já comeu e na minha sombra já foi repousar Mas por ser covarde resolveu pagar o que recebeu dessa mão amiga Cuspindo no prato que encheu a barriga no ideia de galope na beira do mar Você só servia pra fazer intriga, pra dizer piadas, critica da gente Pra ser puxa saco de cabra valente, mas corria léguas com medo de briga O resto das coisas não queira que eu diga porque eu não quero lhe prejudicar Mas acho fraqueza você me cobrar algumas migalhas de resto de pão Mas os homens fracos são pobres de ação no ideia de galope na beira do mar Pra você entrar nessa profissão faltava viola e roupa que prestasse Comprei roupa boa de marca e de classe Levei a viola, lhe entreguei na mão Botei num programa, lhe dei projeção Fiz tudo que pude pra lhe ajudar Depois que você pegou decolar Esqueceu de tudo, começou a ser ruim E só abra a boca pra falar de mim No ideia de galope na beira do mar Mas Deus tá sabendo que não foi assim Você foi carrasco igual ditador Aos principiantes não dava valor Porque não pensava nas horas do fim Falava dos outros, zombava de mim Mas a lei do tempo veio lhe cobrar E você agora vai ter que pagar Que o tempo é o monstro que cobra calado Não diz quando vem, nem manda recado Do ideia de galope na beira do mar Meu erro maior foi ter confiado Em quem não merece consideração Lhe encontrei com fome, lhe ofertei o pão Na hora da sede deixei saciado Depois que fiz tudo fui ignorado Às vezes é melhor afindar de matar De que sente pena querer ajudar Um falso cordeiro que vira serpente Que se recupera pra morder a gente No ideia de galope na beira do mar Não queira ser vida fingindo inocente Você sempre foi o rei da maldade Teve a prepotência como identidade Mas não admite que foi prepotente Embora o passado não seja o presente Mas fica uma dúvida bailando no ar Será que esse monstro resolveu mudar E quer redimir-se de tudo que fez Ou está querendo fazer outra vez No ideia de galope na beira do mar Termino pedindo desculpa a vocês Por ter me exaltado mais de que devia Nas minhas pronúncias não tem baixaria Mas fui obrigado a primeira vez Por me de talento com esse freguês Baixei o meu nível pra lhe acompanhar Bem que o meu avô cansou de falar Que a árvore sem sombra não serve a ninguém Quem teima com burro é burro também No ideia de galope na beira do mar Programa A Voz do Campo Iniciar seu dia sentindo a brisa do vento em seu rosto Daquele cheirinho gostoso de um bom café e fresquinho Não tem preço Café Madre de Deus Sinônimo de saúde Produzido sem uso de veneno ou adubo 100% orgânico do tipo arábica E com baixa taxa de cafeína Comparado aos cafés convencionais Foi sonhado pensando em sua saúde Em seu bem-estar Deu vontade de tomar o café Madre de Deus? Siga nosso perfil no Instagram Arroba Café Madre de Deus Ou se desejar conhecer melhor Ligue para o número 819-9521-3010 Que estaremos prontos para lhe atender Café Madre de Deus Sinônimo de saúde e bem-estar Espaço Renovar Embrejo da Madre de Deus Nosso espaço está preparado para receber famílias, estudantes e o público em geral Levando-os a vivenciar e valorizar o meio ambiente como âmbito de lazer, conhecimento, práticas e qualidade de vida Tornando-se uma sociedade ecologicamente responsável Na explanação oral e visual Composição do solo Sistema radicular das plantas E fotossíntese Já na parte das trilhas Tem a ecológica Pedagógica E a trilha temática O espaço Renovar Tem as práticas Permacultura Psicultura Conservação e preservação do meio ambiente E meliponicultura Conheça também as nascentes Horta orgânica Minhocário Grutas e cavernas E a área de camping Para o lazer no espaço Renovar Tem parquinho Banhos Jogo de peteca Jogo de bola de gude Corrida do saco Cabo de guerra E pula corda Oferecemos uma opção irresistível Caldo de cana com pão doce Temos também para sua estadia No espaço Renovar Pernoites Casa e barracas Estrutura diária Cozinha ao ar livre Uma bancada com pia Fogões a lenha Na pedra e a gás Utensílios domésticos Geladeira Banheiro Redes E muito mais E vem aí para as futuras instalações Casa na árvore Cama suspensa Tirolesa Biodigestor Energia solar E o jardim sensorial Espaço renovar Agende sua visita Responsáveis Geraldo 81996683650 E Jusciene 81998391188 Acesse nosso Instagram Espaço renovar BMT E já estamos de volta Aqui com o nosso programa Hoje que é 14 de janeiro De 2024 O sindicato já está funcionando A todo vapor A gente voltou às atividades No dia 8 Esqueci de avisar do programa Que a gente voltava de recesso Na segunda-feira Que foi dia 8 Menos o Jaelson O Jaelson ainda não está Nas atividades O Jaelson tirou um tempinho Para dar uma descansada Nesse início de mês Então eu o Jaelson Do Açudinho Só estou aqui No programa No domingo com vocês Mas ainda não estou Nas atividades Do dia a dia Do STR Brejo Então tudo der certo Se for permissão de vir E vai ser A gente está de volta Lá na segunda-feira Dia 21 Então não segunda-feira Agora mas de segunda a 8 A gente está de volta Mas se você tiver Qualquer dúvida Tiver Quiser saber Qualquer Andamento De uma situação Do seu processo Basta mandar mensagem Para o nosso WhatsApp Nosso WhatsApp Que aí você Terá a resposta Então pode entrar em contato Com a gente Que você terá toda essa resposta Menos mais Está todo mundo lá Na ativa Todo mundo trabalhando A mil por hora O Zé da Roça Comodando os trabalhos Juntamente com os demais diretores E se o Papai do Senhor Permitir A gente está de volta Logo logo E por enquanto A gente estamos aqui Apenas gravando O programa do STR Brejo Um dos programas Mais aguardados Mais esperados Também do rádio brejense E estamos chegando Ao final de mais uma edição Do nosso programa Eu queria Agradecer a você Pelo carinho da audiência Agradecer a você Por sempre Sintonizar Agradecer a vocês Pelas mensagens De carinho Que a gente recebeu Na vida de ano Como eu falei No último programa A gente não deu tempo De falar Muito obrigado mesmo Eu sou muito grato Pelo carinho Que a população brejense Tem com a gente Eu fico muito feliz Muito emocionado Porque a gente tem Muito respeito Pelas pessoas As pessoas têm muito respeito Têm muita consideração Pela gente E a gente busca Trabalha Para que vocês Continuem Tendo essa admiração Pelo nosso trabalho Continuem tendo Esse respeito Por aquilo que a gente faz Isso que é muito importante E a gente sempre tem Tido essa forma De conduzir A gente Graças a Deus Onde chega É bem recebida Onde a gente chega As pessoas Abrem as portas Porque a gente tem Essa sintonia Essa sintonia Que ela é muito importante Só lembrando que A gente não tem reunião Prevista Marcada Para novos planafianos O Davi logo logo Vai estar marcando O dia dessa reunião Ele não marcou O banco iniciou Mas você sabe Como é janeiro Janeiro é um mês Que as coisas começam Mas as coisas vão Se ajustando Vão se engatilhando Mas depois que engatilhar Vai-se embora De janeiro é um mês Que começa Tudo a funcionar novamente Não é isso? Ah, e só para não esquecer Dia 27 O último sábado de janeiro Temos a assembleia Onde a gente vai fazer O sorteio Da geladeira A geladeira Do fogão Do tanquinho Atenção a você Que participou Da taxa Da campanha Da taxa confederativa A assembleia Vai ser no sábado Dia 27 Você não pode perder Então até lá Ficamos aguardando Todos vocês Então onde você estiver Que as melhores coisas Do mundo Aconteçam na sua vida Que o papai do céu Proteja você Que abençoe sua família Que abençoe seu trabalho Seu dia a dia Que você tenha Muita paz Muita esperança Nessa semana que vem Um forte abraço Um beijo no coração E até domingo Se Deus quiser A voz do campo Vai se despedindo agora Informativo do sindicato Até outra hora